Olá, se você chegou aqui nesse vídeo, com certeza você deve estar querendo saber mais informações deste produtinho aqui, do Hyaluronicabs. Você deve estar querendo saber se o Hyaluronicabs realmente funciona, se o Hyaluronicabs realmente é bom. Gente, eu vi muitas informações aqui na internet mentirosas que não condizem com a realidade de uso diário do Hyaluronicabs. Eu já estou fazendo uso do Hyaluronicabs, já tem mais de seis meses, e resolvi gravar esse vídeo para me estar contando a verdade para vocês, tá? E de quebra, se você ficar aí até o finalzinho desse vídeo, eu vou estar te dando dois alertas extremamente importantes que vão impedir que você caia em golpe aqui na internet. Eu caí em golpe, perdi 200 reais, gente, e eu não quero que aconteça com você a mesma coisa que aconteceu comigo, tá bom? E o negócio, gente, é tão sério, mas tão sério, né, eu fiquei tão chateada, mas tão chateada, que eu já quero começar o meu vídeo aí, te fazendo o primeiro alerta. O Hyaluronicabs original, esse Hyaluronicabs aqui, ó, que tem o selo de originalidade, gente, que é aprovado e certificado pela Anvisa, com tecnologia americana, que te oferece mais de 90 dias de garantia de uso do produto, isso mesmo, se você falar no site oficial, comprar o Hyaluronicabs, não gostar, viu que não fez efeito para você, você tem aí o prazo de 90 dias para estar pedindo o reembolso do seu dinheiro, tá bom? Isso tudo, gente, você só vai achar no site original do Hyaluronicabs, tá? Do próprio fabricante do Hyaluronicabs. O Hyaluronicabs não é vendido em OLX, Mercado Livre, Shopee, e não é vendido em sites paralelos. E foi assim que eu caí em um golpe, tá? Eu procurando pelo Hyaluronicabs, eu caí em um site aí, que eu não vou falar o nome, tá, gente? Comprei o Hyaluronicabs, tem mais de sete meses que eu fiz essa compra, até hoje não chegou produto na minha casa, até hoje eu não consegui reembolso do meu dinheiro, então preste muita atenção onde que você vai comprar o seu Hyaluronicabs, para você comprar o produto original, né, e ter todos os benefícios que o produtor, ele te oferece somente no site original. Eu vou estar deixando aqui na descrição do vídeo para você o site original do próprio produtor do Hyaluronicabs, do mesmo site que eu faço compra hoje, tá, gente? Então, muito cuidado aí, né? Eu perdi R$200,00 e R$200,00 hoje, gente, pra mim é muito dinheiro, tá bom? Então fica muito esperto aí. Galerinha, meu nome é Vanessa, eu tenho 44 anos de idade, gente, né? E eu percebi, né, que há mais ou menos uns sete meses atrás, eu estava, gente, né, com muitas marcas de expressão, com muito, assim, meu rosto, gente, estava ficando desfigurado, parecendo que estavam nascendo as bananinhas aqui em mim, e pra piorar tudo, eu tive um descontrole hormonal, né, por estresse, por ansiedade, enfim, por várias coisas, né, que acontecem aí, que aconteceram comigo no meu cotidiano, e eu enchi o rosto de espinha, gente, enchi o rosto de espinha, né? Olha só pra vocês verem nessa foto aqui, tá? Muita espinha, né? E fui, procurei médico, procurei dermatologista, paguei caro, paguei produto caro, e não resolveu nadinha, tá? Não resolveu. Até resolveu na época, mas depois voltava tudo de novo, voltava as espinhas, né, e fiquei com aquelas manchas horrorosas, fiquei com a autoestima muito baixa, né, muito baixa mesmo, e eu fui para a internet procurar um produto que resolvesse que limpasse o meu rosto, deixasse o meu rosto mais clarinho, e que também combatesse as rugas, o bigode chinês, as marcas de expressão, enfim, né, que repusesse o colágeno que eu estava perdendo diariamente. Cheguei no primeiro site, né, tive a decepção de comprar a mercadoria errada, que até hoje ainda não chegou aqui em casa, enfim, caí em um golpe, né, depois, através da indicação de uma amiga minha, eu cheguei até o site original, do Ialurone Caps, vi lá vários depoimentos de pessoas famosas, pessoas comuns, assim como eu, comprei, gente, gente, demorou uns 15 dias para estar chegando na minha casa, para ser bem honesta para vocês, tá? Uns 15 dias, quando chegou, gente, no mesmo dia, eu já comecei a fazer o uso do Ialurone Caps, né, ele vem 60 cápsulas, vem todas as especificações do produto, e você tem que fazer o uso de duas cápsulas por dia, uma na parte da manhã e uma na parte da tarde, eu já deixo no meu criadinho, que ali eu já levanto e já tomo, já vou deitar e já tomo, tá? Gente, com 3 meses eu já notei diferença, eu já vi que não estava nascendo mais espinha, já vi que a minha pele está clareando, olha só para vocês verem hoje, eu não estou com maquiagem, tá? A única coisa que eu estou com é um batonzinho que ninguém merece, né, essa cara sem batonzinho aqui para vocês, não estou com maquiagem, a única coisa que eu estou é o meu batom, tá? E olha só para vocês verem o tanto que limpou, eu vou estar deixando uma foto aqui para vocês agora, antes e depois, só para vocês estarem dando ver, né, e com 3 meses eu já vi todos esses benefícios, eu já vi que a minha pele estava mais firme, né, que até no meu corpo, até assim no bumbum, estava com menos celulite e gostei muito do Ialurone Caps, e hoje eu não paro mais de usar, gente, não paro. E vi muita gente aí falando, gente, contando mentira aí na internet, que com 3 dias de uso já tinha acabado com bigode chinês, com 3 dias de uso já tinha acabado com ruga, gente, isso não é verdade, gente. O Ialurone Caps é um encapsulado 100% natural, o tratamento dele é de dentro para fora, tá? Ele vai preenchendo, né, os espaços vazios entre a derme, a epiderme, vai clareando o seu rosto, vai acabando com o seu bigode chinês, mas isso, gente, leva tempo, não é com 2 dias, 3 dias que você vai resolver o seu problema. Por isso que o produtor pede no mínimo 3 meses para você fazer uso, porque cada organismo vai estar reagindo de uma forma, cada organismo tem um metabolismo diferente. E para você ter todos os benefícios do Ialurone Caps, você, primeiro, tem que comprar no site original, produto original para a sua casa, você vai estar ingerindo isso, e segundo, fazer o tratamento direitinho, não pular dia, né, fazer, tomar duas cápsulas aí diariamente para você ter todos os benefícios, no mínimo 3 meses, não é fórmula milagrosa, não é com 1 dia, gente, com 2 dias, igual eu vi aí na internet, que vai resolver o seu problema não, tá? Então, gente, eu estou deixando aqui na descrição desse vídeo o site do Ialurone Caps original, tá? Vai lá, dá uma olhadinha, pesquise mais, compre aí o seu Ialurone Caps original e bom tratamento. Eu estou adorando, para mim funcionou sim o Ialurone Caps, tá? E hoje eu não paro mais de usar, tá bom? E hoje eu não paro mais de usar, tá?